Salve rapaziada, beleza, voltando aí com o detonado de Clock Tower 3 galera, beleza, vamos junto, vamos junto até o final desse jogo, correto, lembrando a vocês que os detonados do canal estão na playlist do canal, vou download aqui no meu mercado, estou jogando direto no PS2 FAT, galera que conhece o canal já viu ele em outros vídeos já, beleza, vamos download aqui, estamos com 13 horas de jogos, nossa, o jogo é longo, é longo galera, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar e vamos dar like, vamos dar like, vamos dar like, quem quiser dar dislike, explica o porquê, lógico. Vamos lá Eita noz, esse é uma espécie de elevador, sei lá, e vamos subir a escada, que levará ao derradeiro final. O que será que vai acontecer? Fique antenado no vídeo. Curta, siga nos redes sociais. Palpite nos jogos que vão ser lançados no futuro. O campo dos comentários estão abertos para isso. Vamos junto, até o final de mais um jogo. Nossa, vai ser demorado para subir, mano. Acho que tem que descer de novo. Ai, ai. Uma corda. Caraca. Hum. 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 Nossa, olha o mecanismo ali que maneiro, velho. Show de bola, né. Flecha atadura. Parece flecha atadura, né. É, para onde tem que ir? Ué. E para onde, filho? Hum. Ele lá? É sério isso? O que se eu baixar? Ah. Ah, 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 ah. Dá para ver a calcinha da garota. Preta, né? Caramba, eu já estou cheio de maldade. Hum. Gastei água benta à toa, velho. A gente tem que parar para pensar. Jogar água benta na peça. Não vai parar porque a peça está maldiçoada. Eu nem sei se eu estou indo certo, velho. Ah. Ah. Nossa, que dificuldade para chegar em algum lugar, mano. Clock Tower. Torre do relógio. Hum. Não gostei do formato dessa porta, não, mano. Nossa. 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 Essa escada vai dar onde? Olha a alavanca aqui. Não dá para mexer. Nossa, que maneiro, hein, velho. Bonito, hein. Caralho, gráfico desse cenário aqui. Dessa parte está bonitão. Apesar que o jogo tem cenários bonitos, entendeu? Eu acho que para a época... Para a época o jogo foi muito bem feito, mano. Usando polígros bem bacanas. Bem... Bem polidos, vamos dizer assim. Hã? Como é que eu vou chegar ali? Hã? Hã? Galera, lembrando a vocês, quem está acompanhando o Detonado no canal, é a primeira vez que eu zero esse jogo na vida, tá? Eu joguei ele muito tempo atrás, mas só joguei só, não cheguei a fechar o jogo. Então, essa é a primeira vez que eu estou fechando não só para o canal, mas na vida pessoal também, certo? Subi uma escada ali agora, né? Que dá acesso. É, mano. Estou sentindo um arrepio na costela. Será que é o final do jogo, mano? Eu também não sei, galera. Sinceridade. Mas vamos lá. Mano, é muito bem feito. Tem um capricho nos detalhes, né, cara? Pela limitação do videogame também, o PS2, eu acho que é muito... Muito bem montado, mano. Opa, vou salvar o jogo, que eu não sou bobo. Caramba, eu estou tipo aquele... Tem como você sabe que está acabando? Pelo sufoco que você já levou no jogo, né, mano? Às vezes que você morreu, às vezes você sentiu raiva. Às vezes que você até riu, né, mano? Você sabe que está perto do final, velho. Meio doido esse... Nossa, mano, que doideira. Hã? Hã? Entendi. Ah, tá. Era para apertar o botão ali para subir na... Engrenagem. Hum, maneiro. Esse jogo é meio safadinho. Vira e mexe e dá ângulo na saia da mulher. Que isso, velho? Ih. Coroa. Do início do jogo, lembra? Mano, é o avô dela, velho. Hã? Estava te esperando, Alissa. Não sabe quanto tempo estava buscando. Enfim, te encontrei. Mano, aquele fogo ali está na moral, velho. Gostei. Será que está sendo gerado em tempo real pelo Playstation, mano? Maneiro. Por favor. Mano, tem uma escada ali, Edith. Quando o ritual de envolvimento estiver completo, você e eu vamos se tornar uma nova entidade. E nós podemos estar juntos para sempre. Podemos viver junto para sempre. Por favor. Venha para os seus sentidos e dê-me a minha mãe. Devolva a minha mãe. Tua mãe? Tua mãe está aqui mesmo. Mãe? Mãe, ela foi usada no ritual. Mãe? Não sei o que, traiu ele, pá, não sei o que. Traiu com aquele cara de seu débito, ou seja? Ela escolheu outro caminho, Alissa. Maldito. Tu não é meu avô. Mas eu sei que eu sou uma roda. Eu vou destruir-te e salvarei minha mãe. Caracolinha. Então, começará o ritual de compromisso. Mano. Agora, Alissa. Time to lie down on the altar. And prepare to surrender your heart to me. Caracoles! Botou roupa nela de... Sacrifício. Oh, moleque! Alissa, onde você está? Alissa! Dennis! Alissa, onde você está? Dennis! Não pode te ajudar agora. Mãe! Mano! Pingente. Cara, o cara aqui é sacrificar a mulher, mano. Ritual de compromisso. Parece roupa do padre, mano. E... Mano! I... Mano! Cara, todo o espírito do mal, mano. Venci todos, mano. Mano, está parecendo o Papa. O fim do legado, meu irmão, meu irmão, meu irmão, Alissa. Pregue-se em uma entidade com mim, para que possamos estar juntos! Vamos estar juntos para sempre. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Toma! Pegou. O... O... O pingente da esperança. É agora. Ah, o moleque... Porra, mano. Está parecendo ser no Moon, velho. Toma sua alma do decapita. Vai para o inferno. Chegou a hora. Você pagará pelos seus pecados. É agora. Denis! Vai matar o Denis. Denis, segura, seu animal. Nossa, ele caiu. Está alto, já era. É, galera. Chegou a hora de enfrentar... Esse animal. Lord Burnovox. Morrocos. 115 vítimas. Nossa, mano. O cara deu um sangue enorme. Jesus. É duas barras, velho.